Esse quadro aqui eu acho muito legal, cara, que você para, respira e pensa sobre um personagem específico, nesse caso sobre uma dupla específica. E por que eu trouxe Terence e Vitor Bueno para serem os analisados hoje? Porque eu acredito que no Atlético 2023, que é um Atlético diferente do de 2022, é um Atlético diferente do de 2021, Terence e Vitor Bueno são os principais jogadores e os principais termômetros da equipe. Eu acho que nenhum jogador para a equipe do Atlético, ele consegue se equiparar à importância de Terence e Vitor Bueno, isso porque a gente tem jogadores fundamentais, a gente tem jogadores extremamente especiais, sabe? Por exemplo, o Fernandinho é um cara gigantesco, é um cara de uma importância única, desde a saída de bola até a construção numa fase mais alta. Mas eu acho que o que Vitor Bueno e Terence conseguiram entregar à equipe do Atlético, parecia algo muito improvável, que era algo voltado à capacidade criativa da equipe. E eu bato nessa teca, não é um Atlético que atacava bem em 2022, não era um Atlético que tinha conforto para atacar em 2022, era um Atlético que atacava pontualmente dependendo muito de ações individuais. E quando você tem essa dupla que se entende muito bem, uma dupla que se encaixa muito bem, você já entendeu 50% da missão. Tanto o Vitor Bueno quanto o Terence são jogadores titulares, são jogadores importantes, são jogadores fundamentais. Isso aí, cara, show de bola. Não tem como você pensar hoje num time, por exemplo, com o Canob e o Coelho juntos, retirando o Vitor Bueno e o Terence, até pelo bem que um faz ao outro, né? Até pelo conforto que o Vitor Bueno dá para o Terence avançar e o ponto de encontro que o Terence é das jogadas do Vitor Bueno. Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas o debate aqui é o que encaixa melhor com o Terence e o Vitor Bueno? É Pablo? É Roque? É Pablo e Roque? É Coelho e Canob? Isso que eu acho muito interessante a gente conversar. Porque Vitor Bueno e Terence, show. Agora, faltam duas vagas ali no ataque. Muita gente, por exemplo, considera o Vitor Roque indiscutível. E eu vou te falar, eu acho que eu também. Porque, assim, parece equilibrado o que o Atlético vem fazendo até agora. Parece justo o que o Atlético vem fazendo até agora. Que é Terence e VB. O Vitor vem para dentro, ou Terence vem para dentro, independente de quem você considera esse ponto é direito. O Kelvin assume o corredor pelo lado direito. E você bota outro jogador de velocidade no lado esquerdo e um centroavante. Parece equilibrado. Parece que os pingos estão nos is. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre se provocando pensar além. Eu acho que a gente tem que estar sempre se provocando e pensar mais. Beleza. A gente está se encontrando nesse modelo. Com dois meias, um atacante de velocidade, um centroavante. Mas como seria uma equipe com esses dois meias e dois atacantes? E me vem muito na cabeça o que eu vi semana passada na Liga dos Campeões com o Benfica. Que é um Benfica que tem o Fred, vou chamar assim, o norueguês. Tem o João Mário. Tem o Rafa Silva sendo um segundo atacante. E tem o Gonçalo Ramos. Então, é um time que se entende com dois meias e dois atacantes. Atacantes que têm características um pouco diferentes, mas são atacantes. Atacantes que jogam na sua maior parte numa faixa central do campo. E eu acho que o que é mais pedido é pensar num time com Pabllo e Vitor Roque. Até porque eu acho que pro torcedor o que mais impressiona é o gol. É a capacidade de fazer gols. E Vitor Roque e Pabllo são atacantes com boa capacidade de fazer gols. Um artilheiro do campeonato, outro artilheiro da seleção sub-20. Então, imagina aqui, visualmente. Tenta pensar. Como o Atlético ataca, né? Um volante volta pra fazer uma linha de três na saída de bola. Então, você tem três jogadores fazendo essa saída de bola. Você tem um volante na frente. Ou seja, você tem três mais um. Já são quatro. Faltam seis jogadores. O Kelvin é o ponta pela direita. Aí, você tem Terence e Vitor Bueno por dentro. O lateral esquerdo avança pra compor essa linha de quatro. E você teria Pabllo e Vitor Roque. O que eu acho que o Atlético ganha? Acho que o Atlético ganha volume ofensivo. Acho que o Atlético passa a atacar com seis jogadores. Atacar a última linha adversária com seis jogadores. Isso vai botar quase que uma igualdade numérica ali. Cada jogador do São José Ense vai ter um responsável pra marcar. Então, parte pro encaixe individual do adversário. E o encaixe individual, você precisa estar sempre muito concentrado. É basicamente erro zero. Então, um erro do jogador do São José Ense, O que que acontece? Você vai deixar uma bola muito possível pra sair um gol. Você vai deixar uma bola muito vulnerável ali. Ainda mais tendo dois jogadores que, repito, se aproximam do gol. Se sentem muito confortáveis construindo o gol. Sabe? Então, acho que é uma dupla de ataque que pode funcionar junto a Vitor Bueno e Terence. É, rapaziada. Às vezes a gente se confunde, a gente se perde aí. É muito jogo. A KTO tem basicamente todos os mercados possíveis, né? Então, às vezes a gente acha que tem jogo num dia, mas o jogo é no outro e depois vem no outro. Acabei no vídeo original indicando o jogo do Palmeiras, só que o jogo do Palmeiras é no sábado. Então, achei outra oportunidade, outro bom mercado pra indicar aqui pra vocês. Enquanto eu seco o coxa, vou indicar esse Juventus e Sampdoria. As odds, elas falam por si, né? É, odd 1 em 36 pra Juventus, que mesmo com a punição ao longo da temporada, vem crescendo de desempenho, vem jogando melhor. Ganhou no meio da semana na Liga Europa do Freiburg. E a Sampdoria é um dos times mais frágeis do campeonato italiano, né? É um time muito tradicional, mas a fragilidade é muito grande, tanto pra atacar quanto pra defender. A Juventus jogando em casa, acho que leva uma ampla vantagem. Acho que é um mercado, assim, que dá boa esperança de ter até um ganho antecipado. Fazendo 2x0 até uma certa minutagem de jogo ali, você já vê esse dinheiro entrando no seu bolso. Odd 1 em 36. Odd muito boa, mas uma odd que a gente pode dizer que tá em foco. Peço perdão pelo erro, mas às vezes a gente se confunde. E eu acho que eu trouxe até uma possibilidade maior de acontecer do que a que eu tinha escolhido antes, que era do jogo do Palmeiras. Vambora, que a KTO tá esperando pra fazer o Pix pra você, hein? E lembra de usar o código 3 pontos, que é muito, muito, muito importante. Valeu? Estamos juntando nós, rapazes. Você já falou de uma dupla de ataque. Agora, como é que seria se a gente jogasse 100 atacantes? Seria interessante também, né? Ao mesmo tempo que você perde caras que se aproximam muito do gol, caras que têm boa capacidade de fazer gol, você tem um cenário ali que é interessante também, que é o fato de você ter muita movimentação, né? Porque você tem que botar na sua cabeça que o time com o Vitor Bueno e o Pablo acaba ficando um time mais estático, um time que se movimenta menos. Apesar de não serem dois centro-avantes fixos, são centro-avantes que buscam o jogo, participam do jogo, mais o Pablo até que o Vitor Bueno, mais você perde mobilidade que Canobio e Coelho, eles te entregam. O que, assim, vou ser bem sincero com vocês, cara. Num jogo desse, eu sei que é meio invenção. Num jogo desse, eu sei que é meio invenção, mas eu pensaria no seguinte. Ó, vem comigo. O Atlético, ele vai ficar 60% com a bola, 70% com a bola do tempo. Imagina esse time. Ó, Dentro, Dentro no gol, aí Kelvin na lateral, Zé Ivaldo, Matheus Felipe, eu faria uma invenção muito maluca, mano. Eu, de verdade, eu faria uma invenção muito maluca. Eu pensaria no Coelho, de lateral esquerda. Eu pensaria num time com Canobio, Vitor Bueno, Terence, Coelho e Vitor Roque. Pra jogos pontuais, que a gente precisa atacar mais, cara, eu acho que faz sentido. Porque o Coelho, ele é um cara que tem boa recomposição, foi o nosso ponta com os melhores números. E é um Coelho, que no jogo que a gente vai atacar muito, vai atacar muito, vai atacar muito, eu acho que ele aberto pelo lado esquerdo, ele pode produzir mais que o Fernando. Sabe? Eu concordo, assim, o Fernando, ele precisa de sequência, o Fernando, ele precisa ter ali todo um cenário pra ele poder evoluir, ser esse lateral esquerdo que a gente imagina que ele pode ser. Mas em jogos pontuais, de domínio muito forte do Atlético, e eu acho que se a gente não jogar com ponta esquerda, como o Coelho, de ir pra cima e tudo mais, o Fernando, ele perde um pouquinho de razão. Sabe? Porque o Fernando não é aquele cara que vai estar no ataque a todo momento, é um ponto que vira quase que um volante, e se você tiver dois atacantes desse cara que não avança a todo tempo, o seu time perde valor pelo aquele lado esquerdo. Então, talvez, assim, levando em consideração que o Atlético vai se defender tão pouco, ter ali um jogador como o Coelho, incisivo, indo pra cima pelo lado esquerdo e ganhando mais uma peça na frente, eu acho que seria interessante também pra jogar com o Vitor Bueno e Terence, né? No final das contas, o seu foco era Vitor Bueno e Terence, mas a gente tá pensando aqui o que se adapta melhor com o Vitor Bueno e Terence. É... Dá pra pensar também, assim, conjecturando aqui, Vitor Bueno e Terence, Coelho, Canóbio, Eric, na entre linha e um centroavante. Mas aí você precisaria tirar o Fernandinho, que é um jogador que fisicamente ele não aguenta ser esse camisa 5, né? Precisa de alguém de mais pulmão, precisa de alguém que curra mais. Mas enfim, rapaziada, independente de qualquer coisa, eu acho que hoje as escolhas do Atlético não podem ser focadas só nessa dupla. Mas, se você tiver uma escolha capaz de potencializar essa dupla, eu acho que o time ganha mais. Eu acho que a gente tem que parar de pensar numa formação em números, 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2, Luzango e tudo mais. E a gente tem que pensar a maneira que o time ataca. O Atlético, ele ataca num 3, 1, 4, 2, ou num 3, 2, 4, 1. Mas o Atlético, ele ataca com uma linha de 4 atrás de 1 ou 2 centroavantes. Então, a gente tem que pensar nas melhores peças pra povoar essas posições ao lado de Vitor Bueno e Teranjo. O Kelvin é um cara que parece estar ali garantido. Eu acho que o Vitor Roque, ele tem que ser titular também. Sobram duas vagas. Aí você opta. Fernando, Cuejo, Pablo, Camóbio, sabe? É difícil, cara. O Atlético, mesmo com o elenco reduzido, tem muitas opções interessantes. E antes que você ache que eu tô maluco quando eu falo dessa opção de jogar com o Cuejo de lateral, é mais ou menos o que o Bayer faz com o Coman. Assim, o Bayer eliminou o Paris Saint-Germain com o Coman de falso lateral ali, né? O Stanley City ficou de terceiro zagueiro, Davis avançado de um lado, Coman avançado de outro. Então, assim, é a parada que eu, pensando nesse coelho de centroavante, é pra jogar com dois atacantes. O Bayer joga só com um. Mas, enfim, gosto de ver essas várias opções, esse quebra-cabeça ser montado. Eu acho que o mais provável é jogar Terence e Vitor Bueno, mais um jogador, de lado, mais um centroavante. Mas, talvez eu quisesse ver mais opções, sabe? Eu acho que mais opções poderiam fazer sentido, poderiam se encaixar bem ali. Enfim, se eu pudesse ficar falando aqui, eu falaria meia hora, mas, eu fico muito feliz da gente ter essas duas peças com tanta capacidade criativa. Fico muito feliz de ter essas duas peças com tanta capacidade de construir. Acho que o Atlético, no final das contas, ele só ganha com isso. Acho ou não? Não tenho dúvida.